E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um episódio aqui do Rumo ao Estrelato E como você já sabe né pessoal, infelizmente terminou aqui nossa temporada com o Aberdeen Fizemos uma ótima carreira, ganhamos a liga e ganhamos o campeonato também da Escócia Mas é hora de a gente planejar outros objetivos Então aqui como vocês estão vendo, eu apliquei para vários times, alguns da Premier League E um da Espanha, só que todos me rejeitaram, mas o 1 me aceitou pessoal E esse daí foi quem? Foi o Deportivo Alavés da Espanha Talvez vocês não conheçam, mas é um time de meias de estabela Não é excelente, mas também não é ruim, mas é melhor que o Aberdeen Então é para lá que a gente vai, entrei no jatinho, cheguei aqui Olha aqui a camisa bonita, azul e branca Vamos assinar aqui o contrato, vamos ver se essa caneta está funcionando né? Está funcionando Vamos pôr o nome aqui E sorri para a câmera bichão, que a gente está na Espanha, vamos pegar um bronze Saímos da Escócia Desse país cinzento Para o bonito e ensolarado Espanha, não é? Estou apogado para começar esse novo capítulo da minha vida Muito obrigado aos torcedores por me receberem Vamos fazer história galera É isso aí Acabei de chegar aqui com 18 aninhos E vamos ver se eu consigo cumprir a minha promessa De entregar um ótimo resultado Também temos aqui novos reforços E olha só pessoal, fomos convocados para a seleção italiana Isso é incrível Já fomos convocados com 18 anos E aqui vai chegar mais duas pessoas aqui no time também E vamos já direto Para a primeira partida aqui Da nossa carreira Quanto Real Sociedade pessoal Que esse time aí não é fácil não hein Mas vamos ver E a gente vai jogar aqui de verde Até com um uniforme mais bonito né Melhor que o Aberdeen E eu estou aqui com o número 20 Vamos ver aqui o que que dá pessoal O primeiro toque com a bola Olha já tem uns Dibri E de novo peguei e chutei Quase que ia ser um gol lindo já na estreia Olha aí eu peguei aqui de novo Mas eu sou muito fraco E o grandalhão ali me roubou a bola pessoal E olha aqui eu estou livre Passou a bola Estou correndo Estou correndo Chuta amigo Chuta chuta Que golaço Gol Na nossa estreia pessoal Que estreia demais Já chegamos fazendo gol Já mostrando Mostrando aqui para eles Que a gente veio para fazer história Não foi um dos melhores chutes Mas entrou não é Entrou É que eu chutei Escolher bem tudo no chão Mas entrou Esse que importa Olha Até quase que o goleiro pega E olha só quanto que significa esse gol para mim Pulando no ar E dando soquinho no ar Igual o Pelé E olha aqui essa outra chance Olha a bagunça Confusão Peguei chutei de direita E gol Que estreia maravilhosa Dois gols Nossa estreia pessoal E olha como que eu estou feliz Mandando beijinho para vocês Para se inscreverem aqui no canal E deixarem o like É isso aí Olha o cruzamento Cabeçado A confusão ali na zaga Peguei Chutei com a minha canhota Canhota não Com a direita Com o meu pé fraco pessoal E entrou Não estamos nada mal Aqui nesse Nesse começo de campeonato E com certeza Isso daqui já vai garantir Os nossos três primeiros pontos E aqui Já vai terminar a partida E eu fazendo um gol No primeiro E no segundo tempo Conseguimos E também Foi o melhor homem do jogo Que foi uma estreia surpreendente Não estava esperando Esse resultado não 7.5 Me dá essa estrelinha aí Que eu fui o melhor do jogo Hein pessoal Olha Quatro chutes Dois chutes no gol E aqui Vamos ver a tabelinha Que tal O Barcelona Já perdeu De 4 a 0 E nós estamos aqui No quarto lugar Na tabela Pessoal Mas é isso daí Vou ficando aqui Vou ficando por aqui Hoje pessoal Próximo episódio Vem logo logo Obrigado por terem assistido E falou